Música Eu nomei esse disco E eu botei o nome do disco aceso O nome da música Porque eu também nunca fumo muito apagadinho E quando eu tava louco Eu fui ir pra festa e minha mãe falava Já tava com teu acesume? Acesa Eu não tenho tempo pra minha mãe botar acesa Eu vou te ganhar na gandaia Te amarrar no cois da minha saia Dá um bote certeiro no teu coração Vou te cercar nas armadilhas da paixão Eu vou te ganhar na gandaia Te amarrar no cois da minha saia Dá um bote certeiro no teu coração Vou me cercar nas armadilhas da paixão Quem me tem assim acesa Fica sem defesa para o meu amor Só come gostoso se for no meu prato Só sonha bonito no meu corpo é estouro Meu corpo é coisa feita Quando ama Sabe todo toque Todo truque Toda trama Você nem imagina Que veneno tem um beijo meu Na braça da minha estrela Vou te viciar pra vida inteira Você caiu na teia do desisto Pra não me escolher Eu vou te mostrar Eu vou te mostrar Coisas do amor Que aprendi amando Tô arrumando esse jantar que tá roubando Tô tendo que ser dona do teu mundo É a hora que dá um trago com o meu corte Vou pegar fundo É a hora que dá um trago com o meu corte É a hora que dá um trago com o meu corte É a hora que dá um trago com o meu corte